Passei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro bonitas, de quatorze, quinze, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Tentei um pintão clima, voltei, posso entrar na tua casa, entrei. Jair Bolsonaro está em companhia. Tem mais políticos como ele que veem crianças e adolescentes e pensam que pintou um clima. Essa gente se diz defensora da moral e dos bons costumes. Mas o que fazem perto desses condenados por abuso sexual de meninos e meninas? Ayrton Cascavel é um deles. Ex-deputado federal e ex-assessor do general Eduardo Pazuello, do Ministério da Saúde. Ayrton Antônio Soligo é réu por suspeita de estuprar uma criança da própria família em Roraima. Em fevereiro, ele foi preso em Santa Catarina, acusado por outro estupro, de uma adolescente que trabalhava como cuidadora de sua mãe. O irmão de Pazuello, por sinal, também já foi preso por estupro. Ele mantinha adolescentes em cárcere privado em sua casa, em Manaus. Uma delas foi amarrada a um exaustor da sauna. A mão direita da jovem teve de ser amputada. Alberto Pazuello foi acusado de formar um Esquadrão da Morte no Amazonas. Outro bolsonarista raiz ligado à exploração de adolescentes é o líder ruralista Açoeiro Veronese. Ex-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre, Veronese foi preso durante a Operação Delivery, que desmantelou uma quadrilha que explorava sexualmente adolescentes de 14 a 18 anos. Veronese foi apontado como um dos clientes da quadrilha que atuava em Rio Branco e atendia empresários e políticos do Acre. Em 2020, ele destruiu geoglifos, estruturas milenares, cavadas no chão de forma geométrica, em sua fazenda, no município de Capixaba, no Acre. Ele está com Bolsonaro desde 2018 e ajuda na produção de fake news, na divulgação de obras que o capitão não fez. E temos Valderí Ariosa Ferreira, que junto com o filho agenciava a exploração sexual de adolescentes em Manaus. Ele é o dono do iate que levou um grupo de 52 turistas para viver a doce vida em águas amazônicas, em meio à pior fase da pandemia. A denúncia feita pela Amazônia Real foi censurada pela Justiça do Amazonas. Valderí Júnior é sócio de Eduardo Giraldês, dono do aplicativo Mano, que transmite a TV Bolsonaro. E sabe quem era o garoto propaganda? Fala pessoal, aqui é o Flávio Bolsonaro. Basta de abusos, é hora de tirar essa gente do poder. Fala pessoal, aqui é o Flávio Bolsonaro. 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 Legenda Adriana Zanotto